Uma coisa que eu chamo a atenção, que talvez seja muito duro falar, quando eu me compadeço, quando eu me sensibilizo, seja no primeiro ano, no primeiro dia, não importa o tempo, e depois essa situação começa a me incomodar, poxa, mas ainda aquela tenda na praça, talvez eu tenha que me rever e pensar assim, o que representou essa tragédia na minha vida? Foi uma notícia triste, que eu vi e ouvi, mas que eu não me identifiquei como ser humano podendo estar no lugar daquela pessoa. Então, é quase, quase que vira um entretenimento. Por exemplo, eu vou num cinema e vejo um filme triste e choro. Eu vou assistir uma novela e vejo um capítulo triste e me preocupo, mas depois passo o capítulo e eu quero ver o outro. Então, o cuidado que nós temos que ter quando acontece uma tragédia no nosso meio, estejamos nós atingidos ou não, é que lugar e que sentido que eu vou dar, que lugar eu vou ocupar e que sentido que eu vou dar para essa tragédia que aconteceu. Porque se eu olhar para ela como uma notícia ruim me entristecer, eu estou olhando como um filme. E depois passa, porque está tão distante de mim, e chega até a me incomodar. E haver um descaso e até um incômodo mesmo, poxa, mas nunca vai sair aquela tenda da praça. Eu vou mais longe e peço a licença dos senhores para falar uma coisa talvez mais feia. Entretenimento, como eu falei na época passada, a gente podia ter até a tragédia grega. Agora tem cinema, que a gente tem filmes tristes. Não importa qual a arte que a gente possa lembrar. Mas se eu me distancio e vejo desta forma, ainda que o entretenimento triste, porque em uma hora eu me canso, eu quero que isso acabe, eu quero que cada família se recolha ao seu luto privado, porque chega de ficar na praça, chega de falar nisso. Meu Deus, será que nunca acaba? Daqui a um pouco, se eu olhar bem que isso não foi um filme e que isso é de verdade, sabe a que nós estamos nos assemelhando? Não sei se eu vou exagerar, mas quem lembra do Coliseu, quando as pessoas viam as mortes vivas de perto e elas viam como um entretenimento. Alguns vibravam, outros podiam até se entristecer, mas eles assistiam aquilo. Mas tão distanciados não se identificavam, porque não era o povo deles. Então, o fato de eu não me identificar com o outro, de eu não me aproximar daquilo que o outro está vivendo, me faz ver o que aconteceu como um filme. Me faz ver o que aconteceu como um filme triste, que na hora me sensibiliza, mas depois que eu chorei dois anos, um ano ou um mês, eu já começo a falar, mas já vi esse filme tantas vezes. Só que isso não é verdade. Para quem viveu, obrigado, a perda, para quem viveu, um grande amor, uma dedicação total na criação de um filho, ou, como nós temos o caso aqui, a entrega de uma vida para um esposo, não é um filme e nunca passa. Então, este luto, que é privado, porque é de cada família, sim, cada um tem uma história, cada um tem um nome de um filho, de um marido, de alguém que perdeu e que amou, mas é um luto público. E é um luto público pela dimensão, pelo tamanho, pelo número de pessoas e pela repercussão que teve. Então, além de privado, e tem que ter um espaço nas suas casas para o sofrimento e para a relembrança, e, às vezes, até para rir, para lembrar daquela pessoa, como ela era engraçada, tem que ter esse mesmo espaço também no público. Então, aquela tenda que, desde o primeiro ano, tinha um sentido de honras póstumas, hoje passou a ter o sentido sociopolítico, de luta, de resistência, para que não se esqueça o que aconteceu. E, além, claro, de manter a memória, é uma luta para dar sentido a estas perdas tão dramáticas e tão dolorosas. E só tem um sentido que isso nunca mais se repita, que é... Eu estou repetindo a palavra de vocês. Mas o que eu queria dizer é assim, Santa Maria. Santa Maria é o Brasil. Cada um de vocês somos nós. Eu falei em outro momento e falo agora. Do avesso, eu sou você. Do avesso, a noite é o dia. Do avesso, meu filho é o seu. Então, se eu olhar para isso com a distância, que... Ah, eu nem conheço essas pessoas. Puxa, que chato, que triste. Seja eu de Santa Maria ou de qualquer lugar deste país ou do mundo. Se eu não olhar isso como um ser humano e me ver humanizado no outro, com a dor do outro, eu vou olhar isso como entretenimento. Seja como acontecer no Coliseu ou seja dentro de um cinema. Então, o que eu trago aqui nessa minha colocação e encerro dessa forma é que nós possamos nos aproximar e olhar para o outro como se fosse eu mesmo. Seja quando ele tem um sucesso na vida, no emprego, em alguma situação, ou seja quando ele passa pela sua maior dor. Porque o que acontece com o humano pode acontecer com qualquer um de nós. E se não, se nós não fizermos isso, nós estaremos dando lugar à outra parte que está dentro de nós, que também é a nossa parte bárbara, nossa parte que pode ser má. E se nós não integrarmos as pessoas que sofrem, mesmo lutando para que Santa Maria cresça, se desenvolva, tenha produtividade, lucratividade, que isso é muito bom. Mas nós não podemos tirar o espaço só porque a gente quer retomar uma rotina saudável, nós não podemos tirar o espaço e o tempo da dor do outro. Nós não podemos querer que aquele luto não se prolongue e se está doendo. Nós temos que respeitar o tempo do outro. Ou então, teremos novos acidentes e cada vez que tiver uma tragédia, nós estaríamos como da primeira vez. Então, eu quero colocar aqui a nossa solidariedade e não no sentido de olhar para os senhores do outro lado, mas de andar até o outro lado e nos vermos nesse lugar. E tem uma frase que eu gosto muito para encerrar que diz assim, aquele que a tragédia, a dor não foi tocado, então que ele é tocado a estar com aquele que foi. Então, a gente tem que estar junto. Então, juntos por Santa Maria. Essa história é de todos nós. Aquilo que eu passei dentro da boate no dia 27 de janeiro de 2013 foi, assim, é indescritível a sensação que eu tive lá dentro. A única coisa que depois, quando eu acordei no coma, no hospital, aproximadamente 11, 12 dias depois, assim, eu estava meio perdido em relação a tudo aquilo que aconteceu. E foi aos poucos, assim, claro que no primeiro momento eu não tinha muita noção da gravidade de tudo aquilo que tinha ocorrido. Eu sabia que tinha sido alguma coisa grave, mas jamais me passou pela cabeça essa tamanha fatalidade que aconteceu. eu lembro que muitas pessoas evitavam de vir conversar comigo, assim, mas, claro, que depois, conforme vai passando o tempo, a gente vai se, digamos assim, vai caindo a ficha, vai chegando numa real que aquilo que aconteceu é verdade. E eu só, eu tenho que agradecer todos os dias, assim, a sorte que eu tive em conseguir sair lá de dentro. porque, eu sinceramente, eu achei que, teve três momentos, assim, que eu achei que eu iria morrer lá. Eu tinha, principalmente no final, eu tinha praticamente certeza e, na hora, eu lembro que eu pensei muito nos meus pais, na minha mãe, no meu pai, e eu pedi, eu pedi em voz alta que Deus me ajudasse. E foi quando eu olhei para o lado e eu, nossa, eu encontrei a porta, assim, uns dois metros de mim, eu sei que estava muito complicado para sair, mas, aconteceu, para mim, conseguir me salvar, aconteceu tudo certo. Infelizmente, teve muita gente que não conseguiu e eu fico sentido em relação a isso. O que eu tenho a falar, assim, pessoalmente, e o que resume essa minha luta com os pais, são duas palavras principais, união e solidariedade. posso incluir uma terceira, que é sensibilidade. União, porque o que eu percebi, assim, de fora, logo depois daquela uma semana em coma no hospital, que, independentemente de quem me conhecesse ou não, entre voluntários, médicos, os próprios taxistas, ou, enfim, gente que se solidarizou e quis me ajudar. Essa união, acho que, falta bastante na cidade. Essa visão que para mim também me ocorreu, essa visão de querer estar no lugar do outro e se sensibilizar, acho que é importante. E, nesse um mês que eu fiquei internado no Hospital de Caridade, simples gestos, os detalhes, assim, a gente percebia esses pontos de união, de uma, como é que eu vou dizer, de um olhar, não precisava ser com palavras, de um olhar de ainda bem que você está bem, garoto, ainda bem que você está bem, ou de uma técnica em enfermagem em dizer que você vai ficar bem se você seguir desse jeito, ou simplesmente um bom dia, porque eu não tinha noção se era dia ou noite dentro do hospital. Se, depois que eu saí do hospital, digamos, como o meu professor Márcio fala, você ganhou o mundo, você descobriu de volta as coisas. Começou ali o divisor de águas, como eu chamo, antes da quiz e pós da quiz. Veio aquele mar de informação, acho que comecei a cair a ficha. Sabia que aquilo foi muito, foi alguma coisa grande. Fui saber das mortes dos meus amigos duas semanas depois, saber toda a história duas semanas depois. Então, fui sabendo, mas, no mesmo tempo que tinha essa carga emocional e física forte e ruim, obviamente, na cidade, em todo o mundo, a gente olhava para o lado e sabia que tinha alguém que ia te apoiar, tinha alguém que ia te dar um tapinha nas costas e dizer que vai ficar tudo bem e até dar um sorriso. E eu tive bastante isso principalmente com o pessoal que ficou quarenta e poucos dias lá na frente da quiz até o último sair. depois, quando eu comecei a vir na tenda, conheci os pais, amigos meus que morreram, tia Vanda, tia Lígia, tia Sérgio, tia Flávio, enfim, todos. Ali ainda começou essa história que eu estou contando de união. Ali eu via que, mesmo com as críticas que a gente ganhava, mesmo como eu vi ontem no ônibus que a gente deveria parar, uma pessoa aleatória falou, como eu vi hoje de meio-dia que a gente foi o culpado de estar ali dentro, ocorreu porque a gente estava ali, não, não ocorreu porque a gente estava ali, eu não, todo mundo estava, não tinha preocupação nenhuma em morrer, não tinha nenhuma preocupação, todo mundo estava ali feliz, descarregando suas alegrias, tecnicamente, como eu sempre bato quando me falam isso, eu não tenho obrigação de saber o que é uma norma técnica, eu não tenho obrigação de saber o que é uma NBR, eu sei por causa do meu curso, obrigações essas mal cumpridas foram dos órgãos que deveriam ter fiscalizados para isso que foram feitos, então, essa história de os culpados foram os pais ou isso, você não larga um filho ou você não entra num hospital ou você entra num restaurante pensando que alguma coisa vai dar errado, não, já existem órgãos específicos para já suprir essa necessidade da gente. Então, voltando no caso da União, ali naquela tenda, a gente se abraçava e foi chegando, a gente via a solidariedade de quem a gente nunca conheceu, de gente que só passava para dar um abraço, de gente que passava para cantar ou fazer uma massagem, enfim, bastante gente que se disponibilizou da vida particular para ajudar um bem maior. Eu acho que essa coisa, essa palavra União, para mim, foi muito forte de todos, mesmo com as impossibilidades da mãe, por exemplo, da Isabel, que vem do outro lado da cidade com seus filhos e ficou dias e dias, ou da Tia Wanda que saiu de outra cidade, ou outros pais e mães que saem para cá e vêm para cá mesmo para dar um abraço. Eu acho que isso as pessoas não percebem o quanto é dificultoso, mas, mesmo assim, a gente não desiste e a gente não vai desistir das coisas, porque, se eu esquecer, é a mesma coisa que eu dizer que eu me esqueci ali dentro. Então, eu não quero, como eu não quisesse, se fosse uma fatalidade comigo, eu não quero que aconteça, eu não quero que a memória dos meus 15 amigos se percam, que não sejam em vão. Eu acho que a solidariedade e o acolhimento de todos nos uniu e vai ainda nos unir muito mais para a frente. Obrigado. Eu me chamo Wanda da Corso e eu sou a mãe da Vitória. Eu sempre me identifico assim porque tenho uma particularidade nessa história. Quando eu fiz o curso de pedagogia, a Vitória estudava no Coronel Pilage e eu fui convidada a fazer meu estágio lá. Então, todo mundo identificava ela como a filha da Wanda. Tu é a filha da Wanda, tu é a filha da Wanda. E ela se incomodava com isso. No dia 28 de dezembro, um mês antes dela falecer, ela disse Mãe, terminando meu curso, eu vou para a Espanha e quando voltar eu vou ser motivo de orgulho e tu vai passar a ser a mãe da Vitória. quis o destino que seja assim. Eu sou Wanda da Corso, mãe da Vitória. Mas eu também sou mãe de todas as Anas, de todas as Marias, de todas as Berenices, todos os Paulos, todos os Vinícius, todos os Sérgios, todos os Augustos, todas as Andrielles, todas as Flávias, todos os 242. Eu não perdi só um filho, em particular cinco. Mas, à medida que nós fomos nos unindo, nos encontrando, dividindo a mesma dor, dividindo as mesmas lembranças, eu perdi 241. E o Volney quando fala que os dois meninos são sobreviventes, eu concordo, mas também nós somos sobreviventes. ninguém nos enxerga como sobreviventes. Porque a dor de lacerante que temos do vazio, da falta do filho num quarto, da falta do filho na mesa, quando você vai ao supermercado e você te dá por conta que está pegando o shampoo, o creme que usava, que gostava daquela porcaria, daquela... Sabe daqueles salgadinhos horrorosos e pedidos? E, então, nós sobrevivemos todos os dias. é uma luta constante da sobrevivência. E eu li casualmente num livro do doutor Márcio, não exatamente com essas palavras, que a memória é uma forma de reconstrução, de recordação. E, hoje, nós vivemos dessa memória, nós vivemos dessa lembrança. por muito tempo na minha casa, eu me mudei quatro vezes, porque eu nunca mais achei o meu lugar, porque o meu lugar era com a minha filha junto de mim. Então, assim, eu espalhava os objetos dela para que eu pudesse encontrar ela nos momentos mais distintos. porque, para mim, era muito importante encontrar a Vitória no banheiro, num quarto, numa gaveta. E, hoje, passado um pouco isto, eu tenho uma cômoda em que eu aglomero as coisas da Vitória e a abro a cômoda inúmeras vezes, porque a memória, a lembrança da Vitória, eu sei que todos os pais fazem isto, é a mesma memória, a mesma lembrança dos seus filhos. E, assim, vai ter muito e muito tempo. O tempo, ele é contra todos nós, porque o tempo, ele só aumenta a dor, ele aumenta o sofrimento. E, quando nós vemos a impunidade que vigora neste caso, o descaso das autoridades, dos entes políticos, a dor aumenta. E ela aumenta, ela é dilacerante, porque eu me pergunto, e, assim como cada um dos pais pergunta, que culpa tem o meu filho para ter morrido? Qual foi a culpa que ele cometeu? Qual foi a responsabilidade que ele cometeu? O que eu fiz de errado que deixei meu filho morrer? Por que eu não estava lá? E aí, eu não vou ter respostas, porque quem deveria me dar as respostas viram as costas, viraram as costas. E, se nós não tivéssemos o acolhimento de muitos, de uma estrutura que foi feita, não sei o que seria. e, mesmo assim, este acolhimento em muitos momentos ele é falho, em muitos momentos ele é ineficiente, porque nós temos uma rotina que foi tirada de nós, foi quebrada. Nós somos assim, como seres, como pessoas amputadas. Você pode colocar uma prótese ou uma órtese, nunca mais vai ser aquele membro de verdade. e, então, nos tiraram assim o bem mais precioso, principalmente para uma mãe que ela leva nove meses daquele filho na barriga. Você projeta todo um futuro. Muitas vezes, o teu próprio ser está projetado ali. Tudo aquilo que você não realizou, você quer realizar com o teu filho. Você passa por todos os tipos de adversidade e de sacrifício. E você te espelha e te orgulha daquele ser que você construiu. A minha menina, assim como quando eu vou falar dela, eu sei que estou falando de todos, era de um altruísmo que não era próprio da idade dela. Ela era muito alegre, ela era faceira, iluminada, ela gostava de sair, mas ela tinha um senso de responsabilidade enorme. Ela tinha uma justiça social que ela chorava quando ela não podia fazer alguma coisa, quando ela se sentia impotente perante alguma coisa que não era justo, que não podia estar acontecendo. então hoje eu me vejo Vitória, hoje eu me vejo a minha filha, assim como eu reconheço a minha filha em cada um dos pais, assim como eu reconheço a Vitória no Mike, no Gustavo, em todos aqueles que sobreviveram. E quando eu encontro algum sobrevivente, eu sempre digo muito obrigada por estarem vivos, muito obrigada por estar aqui, porque eu gostaria muito que a minha filha estivesse aqui. Como ela não está, tem um outro despertar da memória, a justiça. Como disse, ela tinha uma justiça social muito grande, então eu jamais vou abrir mão de buscar respostas, de buscar a justiça. e eu quero aquela justiça mais justa. Pode ser assim, sabe, repetitivo, mas eu quero uma justiça que seja justa. Que cada um das pessoas seja responsabilizada dentro daquilo que deixaram de fazer, dentro daquilo que deixaram de cumprir a lei, porque todos nós somos pagadores de impostos, todos nós somos pagadores das nossas dívidas, e quando assim não fazemos, batem na nossa porta. e eu pergunto para todos que porta eu bato. Obrigada. Eu estou aqui, na verdade, quase sem palavras para expressar todos os absurdos que envolvem esse caso. Nós vivemos numa sociedade que é marcada por uma série de pactos. Quando você entra num restaurante e você pede uma comida, você acha que você vai comer aquilo e vai se alimentar. Você não acha que você vai comer aquilo e cai morto. Quando você entra numa boate, você acha que você vai se divertir? Você vai dançar? Você vai ser feliz? Você busca a vida e a felicidade como todo mundo busca, com todo direito. E o jovem busca isso mais. Isso é maravilhoso. Isso é a força da juventude, gente. Essa é a base da sociedade, da vida. E quando a gente busca a vida, a gente encontra a morte, a gente encontra uma coisa que estava ali montada, na verdade, só esperando o momento de ser disparado. Uma bomba relógio. Isso que aconteceu aqui, esses momentos de memória, eles são fundamentais por quê? Porque esses momentos são momentos que vão fortalecer vocês, pais, vocês sobreviventes. Pais sobreviventes? Sim, Wanda. Claro. O ser humano, nenhum animal foi feito para viver a morte do filho. Eu sou pai. A gente se alimenta, como você falou muito bem, da vida dos nossos filhos. A partir do momento que a gente tem filho, a gente se sente eternizado. Essa que é a mágica da vida. A gente sente que a gente supera a morte. E, de repente, trazem a morte para o nosso filho. Quer dizer, isso, como falei, é um conjunto de absurdos tão grandes que a gente está encontrando aqui nesse caso. E dessa revolta, eu volto a falar, eu falei isso hoje de manhã, aliás, é um lema de vocês aqui, transformar o luto em luta. E é uma luta que transcende, eu volto a falar, essa história de Santa Maria, porque é uma luta de nós brasileiros, que queremos cidadania. A gente quer ter o direito de poder, sabe, ter uma vida decente, andar na rua sem ter medo, entrar num ônibus com segurança, numa boate, num restaurante, etc. E isso falta no nosso país. Então, quer dizer, eu estou aqui na chave da insuficiência, se falou muito de insuficiência aqui, as palavras são insuficientes, o serviço de atendimento é insuficiente, o trabalho de luta é insuficiente, porque não existe como sanar uma ferida dessa. Essa ferida, eu lamento informar, ela vai ser aberta para sempre, ela não tem como se fechar. Mas, dessa ferida, a gente tem que tirar as lições, dessa ferida, a gente tem que saber tirar força, transformar a morte em vida para os que sobreviveram, para os que estão aí, para os que virão. Essa que é a grande tarefa nossa, de vocês e nós. Existe uma questão na compaixão que é perversa, é como se, quanto mais longe a coisa acontece, menos nos toca. Mas não devia ser assim, a gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Não é porque eu moro em São Paulo que o que acontece aqui não me atinge. Isso não existe. Isso não é humano. Isso, na verdade, é um movimento de defesa que a gente constrói para nos preservar de uma maneira egoísta. E é esse egoísmo que leva a esse tipo de acidente. Porque é óbvio que, se você não for uma pessoa egoísta, se você pensar nos outros, você não vai fazer esse monte de absurdo que foi feito para acontecer um acidente desse. Você vai ser responsável. Você vai saber que você tem a vida das pessoas na sua mão. Como, por exemplo, um piloto de avião, ele tem a vida de todo mundo daquele avião. E a gente, quando entra no avião, a gente confia nele. E a gente tem que confiar, senão as coisas não funcionam como eu falei. Então, isso que está acontecendo aqui, esse reencontro com o passado que está acontecendo hoje, que eu devo dizer são sentimentos profundamente ambíguos, porque eu estou profundamente entristecido, mas eu fico também carregado de forças por essa força de vocês de ver que está germinando novamente essa luta aqui a partir desse reencontro com a esfera pública. Quando existe uma ruptura do cumprimento das leis, das regras, a justiça está aí para sanar isso. A justiça não pode estar aí só para proteger os poderosos, como lamentavelmente acontece em países como o Brasil. É o contrário. A gente tem que trazer a justiça para nós, trazer a justiça para as vítimas, não deixar a justiça só proteger os poderosos. Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo, quer dizer, membros do aparelho jurídico estatal processando os pais, isso é outra perversão inadmissível. Quer dizer, se a gente conta isso para pessoas de outros países, a gente tem aqui a nossa colega argentina para comprovar, vão falar, mas o que é isso? Que loucura é essa? Isso não pode acontecer, gente. Por isso que eu acho que a gente está vivendo agora um renascimento dessa cidade a partir dessas cinzas. Pensar a questão, então, das marcas da memória. Existe a tradição, não sei se aqui nessa praça tem, existia a tradição dos monumentos, os monumentos às grandes pessoas, aos grandes políticos, aos generais, etc., que enfeitam as nossas praças até hoje. Mas o que a gente aprendeu ao longo do século XX foi um século de catástrofes, de genocídios, de guerras terríveis, fazia as marcas da memória do massacre da população civil comum. Isso é fundamental porque isso constitui uma nova cultura política, não mais a cultura que só valoriza as grandes guerras, as vitórias, etc., que, na verdade, isso aí foi uma construção do século XIX que levou a um monte de guerra e a milhões de mortos no século XX, nunca se assassinou tanto o ser humano quanto no século XX por causa desse tipo de ideologia, e construiu uma outra cultura política, que é a cultura da solidariedade, da compaixão, da construção do comum, viver juntos. É isso que importa. E as marcas da memória de um acidente desse é fundamental porque fazem com que a gente tenha condições de refletir a cada momento como a gente lida com a outra pessoa, qual o tipo de vida que a gente quer para nós, que tipo de sociedade a gente quer, que a gente quer uma sociedade onde as pessoas queiram ser uma mais esperta que a outra, que provoca esse tipo de coisa que aconteceu aqui, ou a gente quer uma sociedade onde as pessoas possam realmente ser solidárias e acreditar uma na outra, ter confiança desses pactos que, como eu falei, a vida é constituída por pactos que a gente vive em sociedade. essa ideia da justiça com essa venda nos olhos, a gente sabe que ela está, na verdade, cega para os nossos problemas. Ela tem que tirar a venda e saber olhar para os nossos problemas. Senão, ela não é justiça, ela é a injustiça. E vocês, eu volto a dizer, vocês têm coragem de dizer a verdade. A testemunha é aquela pessoa que fala, sabe que vai ferir outras pessoas que não querem ouvir aquela verdade, que prefeririam esquecer, virar a página, mas vocês estão escrevendo essa página e essa página tem que ser escrita por vocês, que vocês que estavam lá, vocês que viram, vocês que portam essa verdade. É uma verdade dura? É. É uma verdade de morte? É. É uma verdade suja? É, porque foi uma sujeira que aconteceu ali com vocês. Mas essa verdade tem que ser portada, tem que ser carregada. E essa desautorização da dor de vocês, que a Rosana lembrava aqui, não pode mais acontecer. Vocês têm que ter um local que, na verdade, é um local que é onipresente na vida de vocês e no espaço da cidade, de estar portando essa verdade, para construir essa comunidade que vai, é uma comunidade que estabelece a liga através também do sofrimento. E a gente sabe que na nossa vida a nossa identidade é marcar através dos nossos antepassados, dos nossos mortos. São eles que, por assim dizer, constituem a nossa vida e a nossa identidade. E, a partir dessa solidariedade, a partir desse novo pacto de memória e um novo pacto cívico que eu acho que a gente está vendo nascer aqui, que eu espero que vocês continuem dando esses passos. E eu só posso agradecer por esse convite de estar aqui. Eu nunca aprendi tanto em 24 horas quanto aprendi nessa minha estadia aqui em Santa Maria. Muito obrigado a vocês. Aplausos 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 Aplausos